Oi gente, tudo bem? Bom dia, iniciando mais um vídeo pra vocês aqui e o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, porém hoje já é outro dia, a compra está totalmente intocável aqui na mesa, da forma que eu deixei, fiz o vídeo pra vocês e ela ficou. Gente, a gente fez um almoço lá na casa da minha mãe e eu fui pra esse almoço, ficamos lá até de tardezinha, depois eu voltei pra casa e nós, eu não fiz mais nada, inclusive a compra ficou aqui, só guardei na geladeira as coisas, né, de geladeira. E eu fiquei de mostrar pra vocês o que eu tinha no meu armário, né, acabei não mostrando no vídeo anterior porque foi só das compras mesmo, então hoje eu vou organizar minhas compras, vou mostrar o armário pra vocês e antes de começar esse vídeo eu quero deixar aqui um beijo, um abraço bem forte pra duas inscritas aqui do canal que, uma eu não tô lembrando assim, acho que eu falei que eu mandaria um beijo pra ela, né, que é a Sônia e a outra é a Grace. A Grace, a Grace eu vi ela lá na igreja no dia da festividade das irmãs que eu fui no domingo, né, eu vi ela lá na igreja e ela veio conversar comigo, ela falou que me segue desde quando eu tinha 20k aqui no canal e nós já estamos aí chegando quase aos 100k e ela me parabenizou e foi muito gostoso, né, rever as pessoas, né, e receber esse feedback, esse carinho da companhia de vocês aqui, meu muito obrigada de coração, viu? E a Sônia também, a Sônia ela conversa comigo bastante lá no Instagram e eu fiquei de mandar um beijo pra ela, acabei que passou e eu esqueci, gente, que é muita coisa e eu me esqueço, viu, gente, eu me esqueço de verdade. E ela falou pra mim assim depois, ah, você não me mandou um beijo que você falou que ia me mandar, então está aqui, ó, um beijo pra Sônia, pra Grace, Deus abençoe vocês, do fundo do meu coração, obrigado pela sua companhia, pelo carinho, por estar aqui, fazer parte dessa família na minha toca, tá bom? Então bora lá, meus amores, eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó, sempre quando eu faço compras, mesmo que eu não mostre, eu sempre limpo meu armário, viu, gente? É, uma vez por mês eu tô limpando meu armário antes de guardar as compras novas, né? Eu não tenho feito mais aquela higienização que a gente fazia na pandemia e tal, aquela coisa de passar álcool em tudo, raramente eu faço isso. Algumas coisas eu lavo pra guardar, outras não. Mas no meu armário, gente, eu passo esse produtinho aqui, que tem vinagre, detergente de coco, água, é isso. E eu limpo o meu armário com essa misturinha, tá? Então eu vou fazer essa limpeza no meu armário agora e vou mostrar as coisas, vou guardar tudo certinho da forma que eu comprei, tá? E o que eu tinha, o sabonete do Igor também, né, que eu falei no vídeo anterior que não comprei porque tinha. E eu comprei um sabonete mega grande pra ele e tá lá no banheiro, eu posso até mostrar pra vocês também. Então bora aí pra esse vídeo de hoje. Se você for novo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhe com seus amigos e bora aí. Apoiando nessa escalada de 100k, correndo para alcançar os 100k, tá? Bora lá, meus amores. Ó, pessoal, o que eu tinha, o que tem na dispensa é isso. Eu não comprei arroz porque eu ainda tenho meio quilo aqui, eu acho que dá uns dois quilos de arroz, né? Daquele de cinco quilos eu ainda tenho bastante e tem um pouco na garrafa ainda. Macarrão parafuso. Esse aqui eu comprei na compra anterior, que já vai fazer mais de um mês e ele está aqui intocável, ó, não usamos ainda. Eu tenho um espaguete, eu guardo assim, viu, gente, ó, porque eu não tenho garrafa maior, né, eu guardo sempre meus alimentos na garrafa. Então eu tenho esse plastiquinho aqui, ó, que é próprio para guardar alimentos. Aí eu deixo aqui o espaguete aberto e eu tenho um espaguete fechado, ó. Esse foi a minha irmã quem me deu, sabe, vem na cesta básica dela. Esse é o espaguete número oito. Tenho aqui, ó, quase um quilo de feijão preto. Eu estou pensando em colocar esse feijão na garrafa, gente. É, porque eu não sou muito chegada em alimentos assim, em saco, eu gosto de alimentos na garrafa. Porém a garrafa pode até ficar guardadinha aqui, eu tenho uma garrafa aí. Eu acho que eu vou guardar esse feijão na garrafa. Ó, eu tenho esse chocolate, né, que eu comprei para fazer... Eu acho que eu fiz um bolo de brigadeiro, não estou lembrada do que eu fiz. Eu comprei o brigadeiro também, eu fiz, acho que foi um bolo de brigadeiro que eu fiz, né. Ah, não, esse brigadeiro eu comprei para fazer a rosca doce, né. Aí eu tenho aqui, ó, chocolate em pó. Eu não comprei porque eu abri, gente, praticamente não usei, ó. Chocolate em pó, brigadeiro e nescau. Esse nescau tem aqui o vídeo da compra que eu comprei, o Igor até ganhou um copo. E o Igor, como eu falei para vocês, agora deu para tomar café com leite, né. Ele está tomando mais café com leite, eu faço café e coloco leite. Então, o nescau... Porém, esse nescau está aqui, ele está valendo ainda, não está vencido. Eu vou colocar ele no potinho. Duas latas de leite em pó ninho, que foi a minha irmã quem me deu também. Aí aqui temos gelatina. Bastante gelatina que eu comprei e não fiz porque o tempo mudou e esfriou. Um fermento para pães e bolo, né. Pães assim, bolo não, pães e pizza, né. Fermento para massa, né, fermento biológico seco. Aí eu tenho aqui um punhadinho de polvilho azedo e uma caixinha de leite condensado. Gente, era isso que eu tinha na minha dispensa, mais nada. Não tinha pano, não tinha bolacha, não tinha biscoito. Aquilo ali atrás é um... Aqueles plásticos do filme, sabe? Filme de PVC. É isso, gente. Agora eu vou tirar todas essas coisas, vou limpar. Vou colocar macarrão na garrafa, vou colocar arroz. Eu pretendo colocar o chocolate também assim. Quando tá aberto, eu costumo colocar em algum potinho, alguma coisa, sabe. E o brigadeiro eu vou pôr na geladeira. Porque como ele está aberto, né, não sei quando que eu vou usar. O brigadeiro é uma coisa que a gente quase não usa aqui em casa, viu, gente. E o chocolate também eu vou colocar no potinho. Vamos comigo organizar essa dispensa, pessoal? Vamos lá. 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 O sabonete que eu comprei pro Igor, gente, foi esse da Huggies, né? Ele tem 600ml, ó, e como o outro que ele tinha era um menorzinho, né, da Protex, terminou, eu preferi comprar esse. Aí você pode perguntar, nossa, o Igor já tem 7 anos, você fica usando sabonete líquido de bebê nele? Mas é porque a maioria das pessoas que estão aqui, né, já conhece o histórico do Igor, ele é uma criança que tem dermatite atópica, e ele precisa usar sempre sabonete glicilinado, então eu comprei esse, tá? Que pode lavar cabelo também, ó, aqui tá falando de sabonete líquido da cabeça aos pés. Lá no supermercado tava saindo a 32 reais, só que na farmácia eu paguei 28 reais, tá, gente? Ó, ele já começou a usar, eu comprei esse pra ele, e isso aqui vai levar uns 2, 3 meses, tá? Aí eu deixo aqui, aí shampoo, condicionador dele tá aqui também, e eu vou pôr aqui o meu sabonete líquido, tá? Aqui em casa, pessoal, a gente tem costume de usar sempre sabonete líquido, nunca fui muito fã de sabonete em barra, né? E eu acho mais higiênico também, o Igor usa esse, né, esse sabonete líquido ele usa, e eu uso esse. E é isso! Agora eu vim mostrar pra vocês como que ficou, parece que tá um pouco assim bagunçado, mas está organizado, viu? É que essas miudezas aqui, gente, eu não tenho um lugar pra colocar, né? Aí eu acabei deixando dessa forma mesmo, tô bem corrida aqui, mas eu quero deixar organizado e mostrar pra vocês. Ó, farinha de trigo, açúcar, flocão, tapioca, café, coloquei a lasanha aqui, o arroz e o macarrão. Esse macarrão tava fechado, né, mas eu abri, coloquei um pouco na garrafa, porque ainda tinha, né, um pouquinho lá na garrafa. Coloquei arroz na garrafa também, e os espaguetes eu coloquei lá atrás. Aqui eu coloquei as bolachas, e a bisnaguinha também ficou aqui, porque o pão eu coloquei aqui na cestinha do pão. Aqui ficou os salgadinhos, as bolachinhas, batata palha, que eu esqueci de mostrar na compra, mas eu trouxe, né? Ali atrás ficou tempero, feijão, vocês viram arrumando, né? E eu coloquei aqui, gente, porque eu tenho que procurar aqui um potinho pra pôr, tá? Parece que tá bagunçado, mas a gente se encontra, viu? Esse daqui, ó, eu acabei de abrir pro Igor, né, que ele quis experimentar, e graças a Deus ele gostou, viu? Então, está assim, por hora está assim, tá, gente? E é isso. Aí aqui, ó, nesse porta-pão, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Gente, eu coloquei aqui, ó, tudo que fica aberto, gente, eu vou colocando, né? O Igor tem essa bolachinha aqui, comprei a semana passada pra ele, sabor de queijo. Gente, se eu falar pra vocês que ele chega na casa da minha mãe, ele come um pacote desse, gente, parado. Sentou ali 10 minutos, ele come um pacote desse. Aí eu falei, ó, eu vou comprar pra você comer. Tá aí, gente, ó, levou pra escola, não comeu, e tá parado aqui. Mas se chegar na casa da avó, não sei, parece que o biscoito na casa da avó é mais gostoso do que o da nossa casa. Aí eu coloquei o pão aqui, e esse salgadinho de bacon aqui também, gente, ó, ele é assado, né? Ele é bem gostosinho. Aí como eu não comei tudo de uma vez, porque é grande o pacote, né? Aí os abertos eu deixo aqui, tá? Ó, aí tá fechadinho, bonitinho, tá de boa aí. Pra cá, eu não comprei tempero, viu, gente? Eu quero comprar tempero na feira. Os meus potes estão praticamente vazios, ó. Isso aqui é... Ai, meu Deus do céu. Ah, chimichurri, ó, acabou. O meu... É, ai, gente, esqueci aqui. Colorífico, né, que a gente fala. Tá terminando também. Aqui é orégano. Esse temperinho aqui é o... Lemon pepper também, que já tá terminando o lemon pepper. Canela tem bastante, e o tempero baiano também já está terminando, gente. Açafrão. Açafrão é o que mais tem, eu uso pouco. E pimenta do reino preto também eu uso pouco, porque ela é muito forte. Tá terminando. Mas aí eu vou comprar na feira, que eu acho que na feira sai mais em conta do que no supermercado. Aqueles pacotinhos eu acho muito caro. Demais. E aqui, ó, eu tinha uns ovos aqui, os que estavam aqui eu coloquei na geladeira, porque já tinha um tempo que eles estavam aqui. A cartela que eu comprei com 20 ovos eu coloquei aqui. E completei as garrafas, tá vendo, ó? Macarrão, arroz, flocão. O feijão, eu não comprei porque eu vou esperar esse feijão terminar. Pipoca. Eu comprei um pacote, tinha um pouquinho, né? Aí eu tiro o que estava, coloco por cima, coloco o novo embaixo. E o chá de camomila, que eu vou esperar ele terminar pra comprar outro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a minha geladeira, gente. Ó, eu coloquei os ovos que eu tinha aqui, as coisas que eu comprei, né? Esse potinho aqui, gente, eu vou tirar pra lavar, tá? Porque aqui é aquele temperinho caseiro que eu comprei. Eu coloco aqui, dá certinho na garrafa, gente. Aí eu vou lavar, porque tem um pouquinho ali no fundo. Eu lavo ele, coloco o temperinho aí, coloco... Eu deixo aqui na geladeira, viu, gente? O fermento. O... A baunilha também eu deixo aqui. Aí esses ovos estavam aqui, ó. Oito ovos. Eu deixei eles aqui. Conforme eu for usando, eu vou usando eles. Eu não gosto de deixar ovos na geladeira. Mas dessa vez eu coloquei. Ó, deixei uns pacotinhos abertos aqui, gente. Que é um pouquinho de fubá, farinha de trigo, polvilho e o granulado. Aqui embaixo tem... Batata palha. Gente, eu já tirei a batata palha do saquinho e coloquei no potinho. Que eu tenho um potinho de batata palha aqui. Mas ela fica murcha, não sei por quê. Aí eu prefiro deixar no saquinho. Não sei por quê, gente. As de vocês ficam murcha também? No potinho a minha ficou murcha. É tanto que eu coloco o potinho aqui, ó. Ele ali, ó. E tem batata palha lá. Mas eu não sei por que ela fica murcha, sabe? Ó, esse potinho eu guardo extrato de tomate. Ou molho quando eu abro. Aquele potinho de cebola, leite, suco e iogurte. E pra cá, as coisas de café da manhã, né? Deixa eu abaixar aqui a iluminação. Aí, ó. As coisas de café da manhã. Manteiga lá no canto. Requeijão, açúcar e frios. Esse daqui não coube, viu, gente? Eu vou pegar um potinho pra pôr. Não é bom deixar o queijo assim, né? Mas eu deixei de propósito, viu, gente? Eu vou deixar ele ali um pouquinho. Porque aí dá pra fazer tipo assadinho assim na boca do fogão, sabe? Vocês já viram, né? As coisas de freezer eu já coloquei pra cá. E estamos assim, ó. Você pode me perguntar, Sara, essa rendinha não atrapalha a circulação de ar na geladeira? Não. E eu gosto, viu, gente? Eu acho que a geladeira fica bonita. Porque ela é toda furadinha, ó. Chega mais perto pra vocês verem. Ela é toda furadinha. Todos esses buraquinhos aqui são furados. Então, o ar passa tranquilamente, tá? Sem falar que fica muito bonitinha a geladeira, né? Ó, o meu verdureiro está vazio. Na quarta-feira eu vou comprar verduras aqui pra casa, tá? E aqui na nossa mesa, gente, tá? A bacia de uva, né? Porque eu comprei uva também no supermercado, né? Lavei, deu essa bacia média aqui de uva. O Igor já está comendo, ó. O Igor ama uva, gente. Essa é a uva Vitória, sem caroço. Maravilhosa. Ela é bem docinha, né? Mas eu vou colocar ela no outro repratário. Colocar na geladeira. E é isso, meus amores. Ó, eu mostrei pra vocês lá na lavanderia onde eu coloco o detergente, o sabão em barra, né? Eu recebi duas perguntas como que é embaixo da minha... Da minha pia. Aí pro próximo vídeo, gente, acho que eu vou fazer um vídeo de rotina essa semana da noite. Eu posso até mostrar pra vocês. Porque a caixa de leite, o todinho, eu guardo lá embaixo da pia. E alguns produtos de limpeza também, tá? Por esse motivo, eu não comprei o detergente de 5 litros porque eu quase não tenho espaço ali embaixo da minha pia. Então, como hoje eu só fiz a organização, né? Mostrando pra vocês como que eu organizo as coisas aqui em casa. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Ah, o papel higiênico eu guardo lá no baú, dentro do quarto. Porque também no meu banheiro não tenho, né? Eu fiz essa caixinha aqui, gente, ó. Essa caixinha aqui. Pra colocar papel higiênico no banheiro. Mas eu não gostei dela porque ela não ficou bem feita. Porque a madeira não é trabalhada. Tinha que lixar a madeira. A minha lixa terminou. Aí eu deixei ela aqui, né? Eu pensei em pegar umas pinhas ali na frente. Tem umas pinhas ali. Tem umas aralcárias ali. Tá cheia de pinha lá, sabe? Não é aralcária, é pinheiros, né? Falei errado. É pinheiros. E eu vou pegar umas pinhas lá. E aí dá pra colocar, dá pra decorar. Deixar ele decoradinho. E foi isso, tá, gente? Aí a uva eu vou colocar na geladeira. No próximo vídeo eu posso mostrar pra vocês como que é embaixo da minha pia. Porque várias pessoas chegando, né? Algumas pessoas talvez não tenham visto os vídeos anteriores. Já tem uns vídeos já faz bastante tempo. Que eu mostrei como que era embaixo da minha pia. Não tem problema. Eu mostro novamente, tá? Olha, gente. Tudo é descabelada. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, tá? Positivar esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Ativa o sininho. Se inscreva. Não deixe de compartilhar, tá bom? Isso ajuda bastante. O YouTube reconhece que vocês gostam dos nossos conteúdos, tá? E vai indicar pra mais pessoas. Então é isso, meus amores. Ó, um beijo no seu coração. Obrigada a todos que estão aqui. No início do vídeo, né? Eu falei sobre a Sônia e a Grace. Mas quando eu mando um beijo. É para todos vocês, meus amores. Todos vocês que fazem parte do Lamiatop. Que estão aqui comigo. Que seguraram na minha mão. E até hoje nunca soltaram, viu? Esses beijos que eu mando. Tudo de bom. Feliz pra vocês, tá? Estarem aqui comigo. Então, ó. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau. Tudo de bom, meus amores. Tchau.